Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei e ganhei em dezembro. Esse vídeo era ter sido feito antes do ano novo, mas eu não consegui gravar, então acabou ficando pra janeiro mesmo. O primeiro livro que eu recebi foi Sangue de Tinta, da Cornelia Punk. Esse livro eu recebi da seguinte, da editora seguinte, porque eu resenhei Laço de Sangue. Quando eu resenhei Laço de Sangue no dia da aniversária da Richelle Mead, a gente podia pedir um livro depois. E eu pedi esse aqui pra poder completar minha coleção. Então, agora eu tenho todos os livros do mundo de tinta, eu adoro esses livros. E eu não sei quando que eu vou começar a reler, mas eu pretendo reler e fazer uma resenha bem bacana pra vocês. Não sei quando que isso vai acontecer, mas tá nos planos. Esse ano eu participei de dois Amigos Secretos Literários e no primeiro deles eu ganhei A Casa de Hades, do Guilherme e do Oribles das Palavras. Beijo, Guilherme! E muito obrigada! Eu comecei a ler, mas aí eu comecei a entrar de resaca literária. Ficou por isso mesmo, eu ainda vou continuar a ler qualquer dia desses. Não sei quando também. Ai, gente, eu tô uma péssima booktuber ultimamente. E isso é um assunto pra depois, né? Então, aí teve o outro Amigo Secretos Literários, esse que vocês já conhecem, que foi um Amigo Secretos Público. E eu ganhei esses dois livros lindos, maravilhosos, que são o Shadowhunters Codex e o Prince of Thorns. Eu não sei quando eu vou ler ainda, porque... Ai, gente, minha pilha de livros pra ler tá ficando enorme. Eu vou mostrar pra vocês esse livro num vídeo separado, os detalhes. E esse aqui eu mostrei no unboxing, né? Quando eu tava abrindo presente, ele é todo bonitão por dentro. Ele... a edição dele é muito bonita, foi muito caprichada. Aí, então, eu viajei pro Belo Horizonte e eu fiquei uma hora dentro da livraria. E eu não consegui sair de lá sem nada. Então, eu comprei Inferno do Dan Brown. Eu sempre quis ler algo do Dan Brown, mas aí eu ia deixando pra frente, e pra depois, e pra depois. Aí eu vi esse aqui lá, fiquei folheando, comecei a ler. Foi esse mesmo. E provavelmente esse vai ser o próximo livro que eu vou resenhar. Eu tô no comecinho ainda, gente, não se empolguem muito. Mas é o que eu mais tô animada pra ler, porque eu tô um pouquinho cansada de YA e de sobrenatural e distopia. Eu tô um pouco cansada dessas coisas, de fantasia. Então, esse aqui é o mais diferente que eu tenho aqui por enquanto. E eu acho que eu vou continuar lendo ele. Mesmo assim, eu não sei nem quando que eu vou terminar. Ai, desculpa, gente. Esse mês, em janeiro, eu sei que eu não vou comprar livro nenhum, porque eu já tô com muito livro aqui pra ler. E, coincidentemente, feita de fumacioso que a Bia, do blog Pepper Lipstick, me mandou. Ela vai ser um presente de Natal, mas chegou um pouquinho tarde, mas chegou. Chegou hoje, por coincidência. E ele vai ficar incluso nesse book haul também, mesmo esse book haul sendo de dezembro. Eu não vou comprar nada em janeiro, agora em janeiro, então... Pra ele não ficar esperando na fila aí, então... Ih, tá na hora, tá no plástico ainda. Tô até sem coragem de tirar no plástico, porque eu nem sei quando eu vou ler. Então, gente, esses foram os livros que eu recebi em dezembro e em janeiro. Isso tá muito pesado. Eu sei que eu tô sendo uma péssima booktuber, eu deveria já estar fazendo alguma coisa pra vocês, mas... Além disso, eu não estou tendo oportunidades pra gravar. Não é tempo, eu tenho tempo, mas... Como é que eu vou explicar pra vocês? É oportunidade. Eu não gosto de gravar quando tem gente aqui em casa. A casa tá cheia nessas férias. Hoje mesmo, pra gravar esse vídeo, foi muito difícil. Toda hora alguém me interrompia, eu tinha que parar. Então, eu não sei, alguns pedaços podem ficar sem sentido. O que eu tenho que fazer mesmo é perder a minha vergonha de gravar com o pessoal aqui em casa. Porque tá ficando difícil esperar eles saírem pra eu poder gravar vídeos pra vocês. O que eu tô fazendo, então? Já que eu não tô lendo, já que eu não tô gravando, já que tem hora que eu desapareço da internet, já que eu fico um tempão fora da internet. Bom, eu tô escrevendo. Eu consegui juntar animação pra escrever, pra focar, pra criar personagens, pra criar situações, pra criar uma trama. Eu estou conseguindo, gente. É uma coisa que eu pensei que eu nunca mais ia conseguir desde que eu tive internet na minha vida. Mas, já que eu aproveitei, que eu não estou com muita vontade de ler, e eu estou escrevendo. Vocês vão ler isso algum dia? Talvez. Se eu terminar, pode até ser que eu poste na internet. Mas, se eu terminar, eu nunca terminei uma história na minha vida. Eu escrevo desde sempre, e eu nunca terminei. Mas eu espero que isso termine. Se eu terminar, eu prometo pra vocês que eu posto na internet. Eu não vou nem dizer pra vocês sobre o que é a história, porque eu mudo. Sempre mudo. Eu começo com uma forma, aí depois eu mudo de ideia, aí eu reciclo as coisas que eu tenho. Eu sou um horror pra escrever, eu sei. Mas, quem sabe um dia eu não posto pra vocês, quem sabe um dia eu não termine. Torçam pra terminar, porque eu gostaria muito de terminar. Mas então, gente, esse vídeo ficou horrível, porque eu fui interrompida um zilhão de vezes. Então, é isso. Eu vejo vocês na próxima, então. Tchau!